Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Passando cantadas no Omegle. Bom, não sei se eu li esse negócio certo, mas é lá do canal do Zezão. Vocês me pediram pra um caramba nos comentários. Então bora ver naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar um negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão que também tem um canal. Vem brincar comigo, vem! Aqui no meu segundo canal. O link vai estar aí na descrição. Vamos esperar tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mário. E aí, rapaziada! Meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão. E hoje nós estamos em mais um vídeo de Omigo. E este vídeo de Omigo vai ser diferente. Eu tive a brilhante ideia. Brilhante ideia não. Tive a ideia de roubar a ideia de outro YouTube. Inclusive é o Paulo Matias, se vocês quiserem ir lá no canal dele. Tem um vídeo muito bom que eu lancei junto com ele. Eu, ele e o Crânio. A gente estava lá procurando um... Conheço, não. O vídeo de hoje vai ser mandando cantadas para todo mundo. Todo mundo que eu ver no Omigo, vou mandar cantadas. E eu prometo que hoje eu irei sair daqui casado. Eu irei sair daqui comprometido. Neste vídeo aqui, eu irei arrumar uma mulher para cuidar da minha vida e me dar muito dinheiro. Não, pera aí. Se você vai passar cantada em todo mundo que você vê no Omigo, e se aparecer um homem, você também vai cantar ele? E se ele aceitar, tu vai casar com ele? Então seria o Zezão uma Zezona? Rapaz! E também quero dizer para vocês que agora o pai está de chilena. Se liga no que eu consigo fazer agora, hein? Ó, 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 ó. Ai, calma, 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 calma. Não consigo fazer isso ainda, mas um dia eu prometo para vocês que eu consigo fazer. Então vamos para o vídeo e valeu. Ai, não esquece de dar o like aí, na moral, se inscreve no canal aí. Valeu, pô. Saúde, muito obrigado, gente. E não esquece também de mandar no comentário aí o que vocês querem que eu faça de novo no Omigo. Ai, estou acordando demais. Sei lá, dê ideias aí do que seria legal para mim fazer no Omigo com as pessoas, sei lá, dançar no Omigo, sei lá. Mandar todo mundo... Oi, tudo bom? Oi. Eu quero dizer que eu estou aqui. Assim, antes de eu continuar aqui, esse negócio de Omigo eu não conheço. Pelo que eu entendi, não é necessariamente um site de relacionamento. Quer dizer, é de relacionamento, mas não no sentido para namorar, não sei o que queira. Eu acho que é assim, não sei, cara. Eu não sei se estou falando besteira aqui. Vou conhecer melhor agora, bora ver aqui. Que para a procura de uma namorada, vocês teriam alguém aí estaria de olho em uma nova realidade em sua vida? Sim, eu. O que que o canguru mais faz? O canguru mais faz? O canguru, ele gosta de, não sei, calma aí, o que que o canguru mais faz? Lutar boxe. Não, moço. Bem, então como que eu vou saber? Vocês que perguntaram. Para o canguru anda. Pulando, pula. Ah, ele pula. Então vai. Filha da... Mentira do país com saco, pessoal. Vou falar para vocês, falar para vocês aqui, ó. Sem negocinho mesmo, sem negocinho. Não, eu vou tirar o príncipe. Não, não, presta atenção, presta atenção. Ele está morto. Vou falar para vocês aqui, falar para vocês. Me chama de fritura. Porque eu só tenho olhos para você, bebê. Olha aí, me chama de fritura que eu só tenho olhos para você. Dá o papo, gostou? Dá o papo, gostou? Gostei, eu cheio 100%. Se liga nessa aqui, então. Queria ser ferro, mas ferro não posso ser. Ferro derrete a 1.500, caralho, que específico. 1.538 graus Celsius e eu só me derreto por você. Nossa. Gata, você é de Chernobyl? Não, por quê? Que merda. Oi? Ainda bem, eu não estava preparado ainda. Gata, você é de Chernobyl? Não, por quê? Oi, você é de Chernobyl? Você é de Chernobyl? Gata, você é de Chernobyl? Eu sou. Por isso que eu vi que você é tão radiante. Porra, que velho? Tu é minha namorada. Caralho. Você é desodorante? Caralho, nem acreditando, mané. Hein? Posso te chamar de desodorante? Está amarrado, tu é fora, porra. Qual é, porra? Qual é? Estou te mandando a brava aqui, porra? Você é brava, tu nem gostou? Paulinho, Paulinho, Paulinho. Paulinho, chega aí, chega aí, Paulinho. Chega aí, meu irmão. Meu irmão, que é bravo. Gostava que... Eu falei essa parada também, meu irmão. Paulinho, Paulinho. Qual é, Paulinho? Fede desodorante? Fala aí, caralho. Tamo junto, mané. Fede desodorante, mané. Beleza? Responde aí, ô filha da puta. Fede desodorante. Fede do meu tempo. Fede desodorante mesmo, porra. Estou te perguntando, filha da puta. Os caras não conseguem nem cair na porra da minha cantada, rapaz. Estou aqui para a mão da cantada. Porra, essa cantada é muito ruim, caralho. Vou dar uma cantada boa aí. Eu nem ouvi o final da cantada. Já está falando que é ruim. Fala a cantada aí, caralho. Porra, te mandar uma brava, então. Já que tu não queres desodorante, porra. Eu ia falar para tu passar a cabeça no sovaco. Oi? Eu não sei cozinhar muito bem, mas você pode comer a primeira palavra dessa frase. Frase. A primeira palavra da frase foi eu. Eu sei. Isso aí foi meio pornográfico, né? Mandou você comer minha bunda. Isso aí, retiro isso, tá? Como assim, cara? Muito, muito suado. E falar que tu é minha namorada, divulga no Twitter que o Zézão é muito brabo. E aí, beleza? Tá com sono, né? Também que eu com sono. Ai, vou dormir aqui também. Ai, que sono que eu tô. Ai, eu tô com muito sono. Que sono que o pai tá. Eu me disse, papai. Muitas pessoas acham que a perfeição não existe. Ai, tem uma fotinha de um animezinho bem bonito. Já eu comecei a acreditar quando vi você. Só cantada brava, só cantada brava, porra. Tem hora de falar que tu é minha namorada. Se liga nessa aqui, que essa daqui é braba, hein? Se liga. Vai, tá ligado? Tô ligado. Vou lançar, hein? Vou lançar, hein? Gata, não sou biscoito, mas adoraria ser passatempo da sua vida. Sua linda. Caralho, vamos comprar, bicho. Ah, tá maluco, né? Mas eu preferia do sovaco. Eu conheço você. Seu nome é Tamara, não é? Sim, como você sabe? É porque você tá maravilhosa. Você é da operação nossa? Ah, eu tô tentando arrumar um emprego lá, mas ainda nunca consegui. Eu tô tentando, já mandei um e-mail pra eles. Eles nunca me aceitaram. Talento desse? Sim, sim. O Carlos Abel fica falando, pô, eu quero cliente talentosa. Aí eu fico lá tentando, mandando e-mail pra eles todos os dias. Os caras não me aceitam. O Carlos Abel morreu. Sério? Você não soube? Não acredito, eu vou perder meu emprego. Quero ver tu mandar em tomar uma cantada. Manda uma cantada aí agora, ao vivo. Já que tu falou que é brabo, tu mandou assim, ah, não sei o que, não sei o que lá. Sou brabo. Então lança brabo aqui agora, lança, vai. Então o pai é pedreiro? É, por quê? Quanto que ele tá cobrando dinheiro lá? Tô precisando pra trabalhar na obra. Porra, meu. Você é pombo? Eu sou um pombo. Porque você caiu do céu. Calma. Gostou, gostou, gostou? Tô aprendendo a fazer cantadas boas. Aí eu tô aqui pra poder conquistar o amor de alguém. Hoje eu vou sair daqui comprometido. Quero casar com você, mano. Vamos casar quando? Amanhã? Vamos casar amanhã? Agora, agora. Ah, então posso te mandar mais uma cantada? Pode, pode. Mas eu tô pesquisando aqui na internet. Não tá funcionando muito bem. Me chama de sofá e perde o controle comigo. Boa, boa, boa. Passa a mão, passa a mão. Mas lança, lança, lança aí. Eu entendi. Cara, essa foi muito boa, mano. Eu entendi. Porque isso acontece já. Eu sento no meu sofá, cara. Quando eu vou ver o controle, tá por dentro do sofá. Mano, quase que eu perco no controle, tá ligado? Eu entendi essa parada aí. É isso que eu quero, pô. Eu quero aprendizado. Não, não, não. No dia 10, 10. Como tu sabe? É porque você dá 10 para 10, mano. Muito lindo, mano. Caralho! E para de falar que tu vai me enamorar. Gata. Que susto, mano. Você é marceneira? Sou nova. Calma aí. Essa aqui eu inventei. Eu nunca consegui pensar em alguma coisa. Tem que ser rápida aqui. Aí. Gata, papo de urubu. Pena de galinha. Se você quer dar o bumbum, me dá uma risadinha. Você foi uma risada. Tá bom? Aí, namorado, posso te mandar bravo? Posso te dar brava mesmo? Vou te mandar bravo. Papo reto de cria. Eu e tu. Papo reto de cria, beleza? Posso te dar o papo retão de cria? Posso papo aí. Aí, namorado, você tem brigadeiro? Tem mesmo. Não? Então me dá um beijinho. Para o bem da minha saúde mental. Pega... Não, esse aqui não é cantado. Esse aqui não é cantado. Ô, mano, mostra os seus pezinhos aí, mano. Na moral. Toc, toc, toc. Gostou, gostou. Gostei, mano. Gostei. Aqui o pé. Ai. Vou ficar aqui no chão mesmo. Mas então, como que tá a sua vida? Ai. Seu pai é mecânico? Não, por quê? Não, esse aqui todo mundo já ouviu. Você é uma graxinha. Tá, mas qual que é a do filtro? Você é TikToker ou alguma coisa assim? Não, o filtro não. Eu sou assim mesmo. Esse aqui sou eu. Esse aqui é sexy. Caraca, eu vou ser sexy desse jeito? Ah, eu sei que eu sou a coisa mais bonita que você já viu na sua vida. Nossa, mas assim, eu fico sem graça. Porque eu nunca sou tão bonita desse jeito. Ah, quer ir? Não, não. Eu acho que é recíproco. É recíproco. Porque eu também tô olhando a pessoa mais bonita da minha vida. Tô olhando aqui pro espelho aqui. Tô vendo que é muito bonita. Você não é a garota de Ipanema. Entendeu? Você não é a garota de Ipanema. Mas é a coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela que passou no meio da graça. Deixa eu te contar aqui uma cantada que eu... Nossa, braba. Nossa, braba. Vai, quero ver. Eu não sou achocolatado, mas eu tô de quatro pra te pegar. Hã? Calma, não entendi. Não entendi. Fala de novo. Eu não sou achocolatado, mas eu tô de quatro pra te pegar. Esse é. Esse daí com certeza é. Tu pode ter certeza que esse daí é exaço. Eu não entendi achocolatado fica de quatro. Tô de quatro pra te pegar. Tô de... Caralho! Para de falar que tu é minha namorada. Tô de... Se você fosse um sanduíche, o seu nome seria X-Princesa. Eu sou um homem. Nossa! Estou fazendo uma campanha de doação de órgãos. Então, se quiser doar o coração pra mim... Uau! Na minha mente, tu não tem noção. Na minha mente tem tantas cantadas que você não tem noção. Eu faço tudo de cabeça. Não sei se vocês sabem, mas todas as cantadas que eu mando aqui... É tudo minha inteligência. Meu que... Ah, entendi. É tudo criado no momento. Ah, sim, sim, sim. É tudo criado no momento. Tipo, eu não sou Luciano Huck, mas eu quero você no meu lar do Cilar, sua linda. Nossa! Acho que ela gostou, hein? Não achei boa, não. Nossa, o que é isso? Agora eu vou mandar braba. Agora eu vou mandar braba. Agora não tem como. Todo mundo vai se apaixonar. Oi, bom dia. Seu pai é padeiro? Não. É porque ele é um sonho da minha vida. Meu pai morreu, mano. Não, não. Desculpa aí. Então, você é padeiro? Não, mano. Não tem mais lima pra isso. Hã? Poxa. E se eu fizer assim? Não, mano. Morreu ontem. Deixa eu mostrar a bundinha aqui. Só a poupinha da... Ai! Essa aqui não é a minha casa. Essa aqui é a casa da minha ex-mulher. Entendi. Só que eu tô aqui difícil, claro, pra poder ostentar fingindo que eu sou rico. Que história? Me conta a sua história. Me conta como que você se separou. Ah, é porque... É porque... Eu prendia ela no porão pra poder pegar o dinheiro dela. Aí, sem querer, as pessoas descobriram. Nossa! Aí agora eu tô tendo que ficar foragido. Como assim, mano? Não tem problema. Essa é a minha história. Isso tem que ser uma coisa mais leve. Tipo assim, ela me traiu com o funcionário da empresa. Não, não. Eu me casei com ela pra pegar o dinheiro mesmo. Aí eu tô aqui agora pra tentar arrumar uma nova mulher pra poder usufruir do dinheiro dela também. Nossa, mano. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Cara, na moral, muito maneiro esse negócio aí, cara. Eu não conhecia esse negócio de amigo não, na moral. Vai ser interessante pra eu ir pra conhecer pessoas novas e tal, fazendo dar uma zoada também. Cara, eu tô fazendo esse negócio aí. Eu acho que eu vou fazer uma coisa desse aí também, não. Você tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma parada aí também. Entendi, foi nada. Mano, o Zezão é muito hilário. O link do canal dele vai estar na descrição desse vídeo, no caso. Vai estar na descrição. Cara, eu gostei demais. Me diverti demais com esse vídeo aqui, mano. Cara, é um mais zoado que o outro, na moral. E é isso. Se vocês têm curtido o vídeo, deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. E aqueles que tiver mais likes e ups, aqueles que eu estarei pegando pra assistirmos juntos, tá bom? Deixem ideias também pra poder trazer pro canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu.